Fala galera do youtube! Beleza? Drag Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de The Witcher 3, estamos de volta, estamos de volta com nosso amigo Giraldão, e galera vamos lá continuar a missão que a gente terminou no vídeo passado né, quer dizer, a missão que a gente iniciou no vídeo passado, vamos ajudar a Twitch aí a salvar os magos né, e a gente tá vendo uma árvore atravessando a parede, não é isso mesmo? É isso mesmo né, pelo que eu tô vendo, tem uma árvore na parede, beleza, é aqueles bugs né galera, a gente joga um jogo por muito tempo, começa a reparar umas troças assim né, vai ter uns bugs aí, mas vamos lá, vamos chegar aqui ó, tá a galera toda aqui, os bruxos tudo reunidos, é isso? O que aconteceu lá em cima? Está tudo bem? Não, não está tudo bem, é, temos um carinha morto, os teus amigos morreram Geralt, espera um pouco, preciso ver quem conseguiu sobreviver Por que as lágrimas, Karatana? Não deveria se preocupar, elas mancham a sua delícia O que eu digo que você tá fazendo aqui? Acho que você deve ter se preocupado muito Não, eu nasci bem Está fugindo para a cover também? Não, mas estou ajudando outros a fugirem, você me conhece, tem um coração mole então É, eu te conheço, você não tem coração Sim, eu te conheço, não tenho coração, mole ou não Sinceramente estou sorpreso com o seu conhecimento da minha anatomia Mas falando sério, eu anseito fazer novos amigos em Covid Especialmente no secto do rei Tancras Ele só vai falar, conversamos depois Esperamos muito para fugir Até garantir que cover nos aceitaria Até adquirir dinheiro suficiente para contratar um navio Até encontrar um capitão no qual possamos confiar Esperamos tempo demais Não há mais tempo para hesitar Temos que partir de Novigrad hoje Isso é loucura, os caçadores estão por todos os cantos Então iremos ao porto pelo esgoto Geralt abrirá um caminho seguro para nós Eles nos pegarão mesmo assim Vai ver só, eles vão nos pegar e matar Talvez Nesse caso morreremos com dignidade Com armas nas mãos Não amarrados em uma pira e implorando por misericórdia Se for necessário, eu defendo vocês Também podem contar com a minha ajuda Sim A ajuda de um espião redaniano A mão direita do Radolfi Isso foi há muito tempo, senhor Você criou aquele maluco Você o ensinou a matar Você... Não é hora para resolver problemas passados Fim de conversa Vou entrar no esgoto agora Farei um sinal quando o caminho estiver vivo Sigam o meu rastro E não saiam dele Não importa o que houver Eu vou com o Gerard Você, Dijkstra Vá até o porto e veja se tudo está em ordem com o navio A caminho Nos encontraremos lá Isso é O Dijkstra ajudando Que estranho Três Quer mesmo ir comigo? Não se ofenda mais Estou ofendida Pare de falar e vá na frente Nossa Pare de falar e vá na frente Tá Entrando nos esgotos Vamos pilhar os negócios primeiro Tem bastante coisa por aqui Ih, rapaz, olha Tem um monte de monstros nos esgotos Também Vamos pegar tudo Depois a gente vai entrar nos esgotos Matar os bichinhos Um pouco menos de tortura, no máximo Isso já não é algo Já ouviu falar da cama de palca? É um banco com rolamentos Não quero ouvir Ninguém quer te ouvir Não, peraí tia Eu tô pegando os bagulhos aqui ainda Pera Tá muito apressadinha Peraí Olha que tanta coisa, velho Não, eu ia pegar o bagulho aqui, ó Não ia apagar o fogo, não Ah, o barril aqui, ó Caralho O barril O barril Ah, ele não quer pegar Tá bom Não quer pegar, não quer Pronto Não pega, não pega O cara não quer, velho O negócio tá ali, não quer pegar Ó, aqui tem outro bagulho E ele não, ele não pega Não olha pra pegar, ó Tá, agora, agora, agora deu, né Agora, vamos lá Vamos descer para os esgotos Aqui tem mais uns bagulhinhos Tá Página de bom escrito Beleza Obrigada pela ajuda Não precisa me agradecer É sério Não, preciso sim Você não sabe o quanto é importante Ter alguém em quem possa confiar Nessa cidade de merda Está bem Vai acabar logo Hum Logo Nossa, que feiura Catriche quase se borrou toda, né Tem mágico Legal Olha, o necrófico melhorado Tá Sério, agora? Tá Cadê os itens que estavam aqui? Nossa Não tô vendo nada, velho Tá Não tava vendo nada, né Por que que tem tanto caminho pra cá? Ah Esse aqui não é o esgoto do Dijkstra? Cabeça de machado Eu não quero esse, não Tá Tá Pra cá tem o quê? Tá A parede falsa ali O que é essa parede falsa aqui? Deixa eu fazer o seguinte Ué Que lugar é esse? Hum Olha Olha Tô na parede falsa, velho Tá Encontrei uma biblioteca no esgoto É isso? Tá Mas eu não tenho tempo pra explorar isso agora, né Eu tenho que continuar Eu tenho que continuar Ô Tristo, vai aonde? Vamos pra cá Ah Aqui não tem saída Ah Tá Entendi Tá Então é lá na biblioteca mesmo, né Tá bom Vamos lá, minha filha Vamos passar pra biblioteca aqui, ó E o aperto eu botei errado, né? Pronto Três Encontrei uma saída Eu te ouvi, hein, bichinho Te ouvi, hein Não cabe, hein Nossa, os dois estavam de costa, velho Os bichos estavam de costa, mano Caraca Outro Outro eixo, minha filha Vamos lá Bora Tá Tem mais uns monstrem pra lá Calma, tia Pera Deixa eu pegar uns bagulho Tu não espera, caramba Nossa, mas é apressadinho demais, velho Calma, caralho Pare Estão vindo O que é isso? Ratos A minha especialidade, lembra? Não tem nada a temer Depende de quantos houver Droga São muitos Eita porra E agora? A gente faz aqui As cinzas eu vou levar A caveira não, né Tá Como é que faz pra passar pelos ratos? Nossa, olha São muitos Lindo Não há dúvida do porquê de haver tantos ratos Quem está julgando esses cadáveres aqui? Estamos bem embaixo da praça principal Ao lado do quartel general de Carlo O Kurtelo Varese Não deve ser uma coincidência Os seus devedores têm desaparecido sem rostro Tudo bem? Algumas mordidas nos meus pés e panturrilhas Nada demais Precisa limpar as feridas Caso contrário, elas vão infeccionar Depois, Gerald Vamos encontrar um caminho para o porto primeiro Cabeça de Marta Enferrujada O que eu vou fazer com isso? Carta amassada Vamos ver essa carta aqui O Messi Varese está perguntando pelo dinheiro Pela primeira e última vez Ou você devolve tudo com juros amanhã Ou vai descobrir porque chamam o Messi Varese de cutelo Hum Tá Alguém matou o cara aqui Tá Tá cheio dos corpos mesmo, né? Tá Onde é que está a Trish? Ela foi na frente? Tu não sabe esperar não, né, tia? Tu não sabe não, né? Tu não sabe esperar não Porra, caralho Tá Aqui não abre Tá bom Então vamos seguir por aqui Ela não quer deixar eu investigar os bagulhos, velho Não quer deixar Tem mal uns monstins que eu vou matar também Ô filha da puta Tá Pegado os itenzinhos Tá Eu matei tudo Machado cego eu não quero Mas a porcaria eu não quero, né? Aliás, eu pego só porcaria aqui Não sei se vocês perceberam Escada com corda Tocha Tem um monte de tocha, né? O medalhão vibrou Isso não é uma coisa boa Tem alguma coisa aqui embaixo? Ih, rapaz É uma área grande, hein? Tá Podemos examinar o corpo Mas antes disso Feridas ao redor do pescoço e ombros Ah, eu dei a volta no lugar, ó Ah, não abre o bagulho? Ah, que droga, velho Tá Feridas ao redor do pescoço e ombros Ele foi mordido por alguma coisa É um vampiro? Alguma coisa assim? Ah, que droga, velho Tem essas marcas na parede aqui Marcas de garras Longas e afiadas Ih, rapaz Tem alguma coisa aqui, hein? Ah, tem mais um corpo aqui, ó Ah, peguei uma picareta, velho O que eu quero com uma picareta? A luz ainda brilha Morreu recentemente De mordidas no pescoço Tá, tem cara de ser caçador Isso aqui, né? Parece um caçador O que foi? Mordidas no pescoço Hum, tá, vamos seguir por aqui. Fonte de renda garantida. Fonte de renda garantida. Nossa, eu peguei muito item nesse carro, velho. Nossa senhora. Que tanta coisa que eu peguei aqui, galera, na moral. Tá, eu acho que a gente tá saindo, né? Gay voters, estão ouvindo, conseguimos. Vamos, precisamos preparar o navio antes que os caçadores descubram o que está... Finalmente, a gente teríamos que pagar por lá pra cima. Você teve tempo de olhar? Como está o navio? É um lixo que nasce. A madeira está apodrecendo. As velas podem rasgar como um par de calças velhas e... Eles chegaram até a couve? Se não passarem por tempestades. Vou fazer sinal para que os outros venham. Precisa de ajuda? Posso tocar o violino? Pegar umas flores e bombons? O que diabos está falando? Não estou entendendo nada. O que diabos é isso? Por quê? Não me diga que não planeje implorar a ela, Kip. Por que te importa? Eu adoro histórias de amor. Especialmente aquelas que terminam com felizes para sempre. Caçadores! Caçadores se aproximando! Subam no navio! Queremos eles vivos! Hum, não vai não, cara. Eu tenho um cara de bruxa pra você, caralho! Mas quem não vai? Ele me lembra de minha virtude! Nossa, massacremos, cara! Caraca! Dix, eu não sei como... Não há tempo para cortesias, minha querida Subabó. Um último adeus. Obrigada. Nunca esquecerei o que fez por mim. E o que tivemos juntos. Tá, vamos ver se eu consigo convencer ela. Se eu não consigo... Fique comigo. Geralt, não outra vez. Especialmente não aqui. Nem agora. Senhorita Marigold! Temos que zarpar! Por favor. Tivemos a nossa chance, mas... Deixamos passar. Ah! Eu... Eu te amo. Senhorita Marigold! Estamos zarpando! Nossa! Sim! O nome do Dix, ele tem que ligar corredito isso com aquela cara de punda dele! Que arriado Caraca Que arriado Ora parceiro, pelo menos tentou Uma feiticeira me recusou uma vez Quero ouvir a história Vai fundo O que custa Como sabe, o meu coração batia por Filipe e eu e Raad Quando servíamos em Redania Um dia, banhei-me em fragrâncias Como uma puta no cio Vestiu um colete de risca de giz Deixam você mais mago, sabe E fui até ela e disse Filipe, temos tanto em comum e tudo mais Sabe o que ela disse? Riscas de giz não te emagreceram o suficiente? Não Ela disse Geralt, vire-se Não é a hora pra piadas Não, é sério Vire Opa Cris Achei Eu também Mas mudei de ideia Obrigado Eu estou grato Dijkstra Não se ofenda, mas Estou indo Já fui Não se ofenda Eu conheço Um canto de onde Podemos ver os navios Você na frente Hum Olha Tá bom Eu acho que vai rolar É Ganhamos um ponto de experiência Nível 20 Legal Nossa 300 pontos de experiência Por fazer essa missão Caraca Tá bom Vou reclamar não Matei uns afogados Seguros agora Certo Sim Pode parar de se preocupar Sério Você tem razão É só Difícil de acreditar Que acabou Sonhei com este momento Por meses É assim que imaginou O que seria Não Imaginei que estaria no navio Com o resto E você estaria em terra Abanando um lenço Talvez Espero que não se arrependa Do fato das coisas Terem sido diferentes Bem Dizem que Cover é linda Nesta época do ano Mas Prefiro você Não estou surpreso Eu sou bem adorável Nesta época do ano Também Não vou desculpar Ainda podemos ir para lá Um dia Quando tudo acabar Que arreado Sou bem adorável Nessa época do ano Como assim Poderia ser um Brushing Covill Isso seria Banquetes E bailes E outras coisas Entediantes Que começam com B Aham Mas também Banhos Bálsamos Você poderia Recuperar os anos Que dormiu no mato E se banhou em rios Nas montanhas Sou um atentador Eu teria que deixar De ser um bruxo Não Você pegaria Um contrato De tempos em tempos Para manter as habilidades Nada perigoso demais No entanto Assim eu não teria Que me preocupar E eu estaria esperando Por você Deixa eu adivinhar Com um jantar A luz de velas Velas Sim E uma cama Na verdade Nunca precisamos De nenhum dos dois Opa Acho que eu não posso Mostrar isso não Acho que eu não posso Não Já era a hora Já era a hora Poxa vida Será que o barco Vai chegar mesmo Ou será que eles vão Ser afundados Sabemos né Veja-me Não Não Isso não é uma mensagem H L L A K B L R R R R R R R Não faz sentido Não é uma mensagem Ah tá Os cara vai tentar Desvendar Porque os dois Estão lá no farol Nossa senhora Ai, falar sério, mano Que viagem Que arriado, velho Obrigada, Geralt Por isto E pelo que disse no porto Deveria ter dito isso Há muito tempo Então, e agora? Temo que seja meio cedo Para um felizes para sempre Teremos o nosso final feliz Um dia Sim, em algum lugar Além da colina e vale É um mundo cruel É difícil fazer planos É ainda mais difícil Botar fé neles Embora possa querer muito Você estava com um humor Completamente diferente antes A Faísca morreu Não se preocupe comigo, Geralt E por favor Tenha cuidado A Faísca morreu Caraca Veio que encontrar a Ciri Estou chegando perto Vou encontrá-la Ou alguém que saiba O que aconteceu com ela Onde vamos nos encontrar? Só posso pensar em um lugar Onde ambos bruxos e feiticeiras São bem-vindos É, exatamente Tempo Então Acho que nos vemos lá Então, bruxo Sentirei a sua falta Muito Também retirei a sua Tá, então ela vai para a Cair Morre Tá bom Entendido Fragrância masculina Cheiro pungente E bálsamo de castanha Para juntas doloridas Dijkstra Ah, esses sentidos de bruxo Não se pode esconder nada de vocês Parece ser verdade para você Nunca vai me deixar em paz Algum dia sim Quando não precisar mais de você Tá, tá Ah, Dijkstra O que está planejando dessa vez? O que diria? Quantos magos salvamos? Todos juntos Não sei Não contei Trinta talvez Arredondando um pouco E quantos você diria Que permanecem no norte? Quantos alquimistas Curandeiros Herbalistas Dois mil? Três? Contando a população É isso? Não Estou preocupado Em Novigrad Eles nos pegaram Estávamos aqui Mas quem salvará Aqueles em Hinde? Banat? Adkarhegan? Gule? Você sabe que o desgraçado Do Hadovinde Não vai parar E descansar Até matar todos Até o último Até Jane Peritriz Como vende Como discursos são Vai direto ao ponto Por que está me contando isso? Porque eu quero que você me ajude A matar Hadovide Opa! Eita caralho! Eu não mato reis Não sou um rejecida Malditos sejam os rumores contrários Eu sei Eu sei Estou simplesmente pedindo sua ajuda Em organizar um assassinato Outra pessoa dará o golpe Ah, Dijkstra Você pode não saber disso Embora eu ache difícil de acreditar Mas bruxos São neutros por princípios Então... Ah, baboseira Essa é uma desculpa conveniente Que seu tipo usa Para se esconder Quando a coisa esquenta Esquentou bastante, meu amigo E vai esquentar mais Piras queimam em várias cidades Para grandes e pequenos magos Suas amigas inclusas nisso Para não humanos Para bruxos em breve É esse o norte que defende Que se preparou para viver? Silêncio Cartas fechadas perto de seu peito Eu entendo Matar um rei não é o mesmo Que um contrato de Necker Pense nisso Pense no que falei E se concluir que prefere mudar O curso da história Ao invés de seguir suas correntes Para o inferno Venha até mim Em Passiflora no sótano Esperarei com meus amigos Ou pensar no caso Até mais, Sherald Hum... Interessante Sabe uma coisa, velho? Eu sou bem capaz de aceitar A proposta do Dijkstra Eu sou bem capaz de aceitar Sabe por que, galera? Porque o... O... O Radovide Ele vai caçar todo mundo, velho Ele vai caçar todos os bruxos Todas as bruxas Feiticeiras Os magos Os curandeiros Os alquimistas Ele matou o Karsten, velho Pô, o Karsten nunca fez mal Para ninguém, galera Quem jogou o Dermetiru, hein? Que lembra do Karsten O Karsten era mó da hora, mano O cara matou o Karsten Numa fogueira Caraca, velho É muita maldade Na moral Esse Radovide aí Eu não sei Eu não levo muita fé nele, não Deixa eu ver onde é que eu tô aqui Nossa, tô aqui no canto, né? O farol Caraca, nem no bravo desse farol, não Tá Mas, galera Deu tempo aí Então eu vou terminar o vídeo aqui E no próximo a gente continua Como é que a gente vai fazer, né? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falou E... Acabou? Tchau 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 Tchau